Olá a você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa é uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E hoje recebemos o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. Bom dia Ministro, seja bem-vindo. Bom dia Luciano, bom dia telespectadores, bom dia ouvintes. É um prazer estar aqui com você Luciano. Prazer é nosso recebê-lo neste programa. Hoje o Ministro Patrus Ananias vai falar sobre a disponibilização de 28 bilhões e 900 milhões de reais em créditos para operações de custeio e investimento no ano safra 2015-2016 da agricultura familiar. O Ministro começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem de Belo Horizonte, da Rádio América. Fala Kátia Gontígio. Bom dia Kátia. Bom dia Luciano, bom dia doutor Patrus Ananias, nosso querido professor da PUC Minas. É um prazer estar participando mais uma vez deste programa de repercussão nacional e internacional. Bem ministro, representantes de entidades de trabalhadores rurais que estiveram no lançamento do plano safra da agricultura familiar, elogiaram o plano, mas cobraram mudanças para facilitar o acesso do crédito. O que o governo vai fazer para atender essa reivindicação? Bom dia Kátia, é um grande prazer falar com os ouvintes da nossa querida Rádio América, os meus queridos conterrâneos de Minas Gerais, a todos um abraço muito afetuoso. Primeiro Kátia, eu penso que nós devemos ver o caminho que já percorremos, as conquistas que nós tivemos. Em 2002, 2003, os recursos do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, estavam na casa de 2 bilhões de reais. Em 2015 e 2016, nós estamos com 28,9 bilhões de reais. Então é um avanço notável. Por outro lado, nós temos sim desafios que estamos enfrentando. Nós queremos, por exemplo, tornar o crédito mais fácil, mais acessível. Nós sabemos que existem dificuldades, por exemplo, para as mulheres. Nós queremos efetivamente garantir a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres no crédito familiar. Queremos também abrir espaços para a juventude. Os jovens, muitas vezes, não têm condições de acessar o crédito, porque não têm, muitas vezes, independência econômica, moram com os pais. Sabemos também que muitos agricultores familiares são poceiros, não têm o título de propriedade. Isso também dificulta o acesso ao crédito. Mas nós estamos trabalhando dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estamos trabalhando com os bancos que financiam, que repassam os recursos, especialmente o Banco do Brasil, mas também o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, no sentido de aperfeiçoarmos esses mecanismos e garantirmos cada vez mais que esse crédito, que é muito importante, chegue a todas as agricultoras e agricultores familiares. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Temos a participação da Rádio Banda B, de Curitiba, com Denise Melo. Bom dia, Denise, qual a sua pergunta? Bom dia, bom dia, Ministro. Olha, Ministro, com relação ao Plano Safra, foi anunciado, entre vários itens, a liberação de crédito, aliás, a compra, a preferência de compra para aumentar a produção de alimentos por órgãos públicos. Eu gostaria que o senhor explicasse de que forma que isso vai acontecer e vai beneficiar a agricultura familiar. Bom dia, Denise, bom dia, ouvintes da Rádio Banda B, de Curitiba. Um abraço fraterno para todos os paranaenses queridos. Olha, a rigor, Denise, já existe. Nós temos o Programa Nacional da Merenda Escolar, que garante que 30% da merenda escolar seja adquirida de agricultores, agricultoras familiares. Nós estamos agora trabalhando para ampliar esse espaço. O Estado brasileiro, isso pode também ser assumido pelos governos estaduais, pelos governos municipais, mas no âmbito federal, nós temos as forças armadas, temos presídios, hospitais públicos. O nosso desejo é que cada vez mais esses espaços públicos, essas instituições, esses órgãos, comprem também, deem preferência à agricultura familiar, para que eles possam, vendendo os seus produtos, terem uma vida melhor, uma vida mais digna. Então, nós vamos intensificar uma experiência que já existe e que é muito positiva, que é a compra de merenda escolar. No programa Bom Dia, Ministro, contamos agora com a participação da Rádio O Povo, CMN, lá do Ceará, de Fortaleza, fala Rui Lima. Bom dia, Rui. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro. Ministro, o governo está anunciando mais dinheiro, mas também sobem os juros. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, já reclamou dessa subida aí de 3 pontos percentuais nos juros e disse que o agricultor vai ter muita dificuldade em tomar dinheiro para plantar, ministro. Como é que o senhor responde a essas críticas? Primeiro, meu abraço afetuoso para você, para todos os ouvintes aí da nossa querida Fortaleza, do nosso Estado do Ceará. Mas no evento com a presença da presidenta Dilma Rousseff, um evento bonito, celebrativo, no Palácio do Planalto, estavam presentes o presidente da CONTAG, dirigentes da FETRAF, uma representante da Via Campesina, do movimento dos camponeses, dos pequenos produtores. Então, os juros vão ficar entre 0,5% e 5%, muito abaixo da inflação. Então, a receptividade das entidades, dos movimentos sociais ligados ao desenvolvimento da agricultura familiar e à reforma agrária foi uma receptividade muito positiva, porque considerando o momento que nós estamos vivendo, no momento em que estão sendo feitos os ajustes necessários à economia do Brasil, nós colocarmos R$ 28,9 bilhões na agricultura familiar, com juros que variam de 0,5% a 5%. E é importante lembrar que essa escalada e essa escadinha, como disse a presidenta Dilma, essa escadinha, ela acompanha também a condição econômica dos agricultores familiares. Quanto maiores as dificuldades, menor os juros. Tanto assim que para o semiárido nordestino, nós temos também um tratamento especial. Os juros sobem um pouco na parte de 7%, 7,5%, apenas para os R$ 2,9 bilhões, que são também destinados a uma parcela da agricultura familiar, que tem uma condição melhor. A agricultura familiar no Brasil é muito diferenciada, Rui. Nós temos, por exemplo, espaços da agricultura familiar muito desenvolvidos, com cooperativas, com agroindústria, setores que incorporam tecnologias de ponta, que trabalham também muito a questão da agroecologia. E temos agricultoras, agricultores familiares que lutam com maiores dificuldades, especialmente em algumas regiões do país, como no semiárido nordestino, na região de onde eu venho, o norte de Minas, o Vale do Jequitonha, que tem inclusive características climáticas, geográficas, muito parecidas com o semiárido do nordeste, na Amazônia, por conta da distância, dificuldade de acesso a mercados. E nós procuramos trabalhar com muito carinho e com muita atenção essas diferenças. Considero que o plano que nós lançamos foi um grande avanço. E nós vamos continuar aperfeiçoando e avançando no sentido de consolidarmos a agricultura familiar no Brasil e estabelecermos efetivamente no país o princípio da função social da terra. Mais alguma pergunta? Rui Lima. Reforma agrária, ministro. O MST ocupou pela segunda vez uma fazenda do senador Eunício Oliveira em Goiás. E o MST disse que o governo não cumpriu a parte dele de iniciar um processo de desapropriação da fazenda para fins de reforma agrária. O senhor tem notícia sobre a situação da fazenda do senador Eunício, ministro? Se ela é produtiva ou não? Se ela será desapropriada ou não? Essa é uma questão que não vai ser resolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. É uma questão mais do campo, cabe aos órgãos competentes decidirem se a propriedade é ou não produtiva. Eu tenho uma avaliação diferente. Nós fizemos um acerto com o movimento, pelo qual eu tenho o maior respeito, um canal de diálogo. Esse acordo está sendo cumprido. Foi feito há dois meses atrás. Nós sabemos que é um prazo muito pequeno para fazer a desapropriação. Mas o que nós acertamos, nós estamos cumprindo. Eu prefiro falar, Rui, num sentido mais amplo. A presidenta Dilma nos pediu, nos delegou uma tarefa que eu acolhi com a maior alegria e com o maior prazer. Tanto eu, como a nossa equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a presidente do INCRA, a nossa companheira Maria Lúcia Falcão. A presidenta determinou que num prazo curto, 30 dias, nós apresentemos a ela o nosso plano de reforma agrária. Nós estamos trabalhando nesse plano. O nosso desejo, a nossa determinação é que até o final do governo da presidenta Dilma, até 2018, nós tenhamos assentado em condições dignas todas as pessoas, todas as famílias que hoje estão acampadas no Brasil. E queremos também transformar cada vez mais os espaços da agricultura familiar, os assentamentos em espaços produtivos, produção de alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, vinculadas aí à agroecologia, e que sejam também espaços de vida. Nesse sentido, nós estamos buscando ações integradas com outros ministérios, com outras áreas, a educação, a cultura, a inclusão digital, a infraestrutura, o acesso aos mercados, para que nós tenhamos reforma agrária e agricultura familiar que efetivamente produzam e garantam condições dignas e humanas de vida para todas essas famílias vinculadas à agricultura familiar. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ministro, o senhor fez referência aos juros aí, começando em 0,5%, como a própria presidenta Dilma também gosta de dizer, em muitos casos esses juros são negativos, não é verdade? São, basicamente, todos os juros da agricultura familiar, do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, são negativos. Estão abaixo da inflação, de 0,5% a 5%. Esses são os juros vinculados a R$ 26 bilhões do PRONAF. E R$ 2,9 bilhões estão vinculados a um juros um pouco mais alto, que é o da agricultura, digamos, dos médios produtores, em torno de 7%, considerando que essa faixa também são de agricultores familiares mais desenvolvidos. agricultores, como eu disse aqui, reitero, vinculados já com a produção agroindustrial, com condições melhores de vida e de trabalho. Ministro, agora temos a participação da Rádio Santa Catarina, de Tubarão. De lá fala Guilherme Neto. Bom dia, Guilherme. Bom dia a você, bom dia também ao ministro. Ministro, Santa Catarina é um dos estados, um dos maiores produtores, tanto na questão da agricultura, quanto também na questão da suinocultura, e também é um grande produtor de leite. De que forma esses R$ 28,9 bilhões poderão melhorar os custos dos agricultores e dos produtores aqui do estado de Santa Catarina, que tem tantos custos, principalmente em se falando a questão de grãos? Como é que esse dinheiro do governo vai também contribuir para esses nossos agricultores que pagam tão caro, principalmente na questão dos grãos? É, primeiro, um grande abraço, Guilherme, a minha fraterna saudação a toda a população, os ouvintes de Santa Catarina, onde estive recentemente, visitando experiências muito exitosas da agricultura familiar, onde nós temos aí muito forte o cooperativismo, a agroecologia, a agroindústria. Nós pretendemos, Guilherme, trabalhar também numa perspectiva ampla. De um lado, os recursos financeiros, que são fundamentais, e também a questão dos juros negativos, abaixo da inflação. Nós estamos avançando, por exemplo, na perspectiva de consolidarmos a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que visa exatamente garantir um apoio técnico de acompanhamento das agricultoras e dos agricultores familiares. Nós estamos desenvolvendo também um programa vigoroso de apoio às cooperativas. Nós consideramos que o cooperativismo, que é tão praticado em Santa Catarina, em vários estados do Brasil, especialmente na região do Sudeste, o cooperativismo é fundamental, porque agrega valor, cria sinergias, potencializa as iniciativas. Além da dimensão econômica do cooperativismo, ele tem também uma dimensão, digamos, social, porque estimula a solidariedade, a cooperação, ajuda na superação do individualismo. Então, nós vamos trabalhar muito. Nós estamos com um projeto, um programa, de apoio a mil cooperativas. Nós pretendemos também estimular muito a questão de agregar valor, de tal maneira que os agricultores familiares possam maximizar as suas atividades, a questão da agroindústria. Então, é um conjunto de ações que nós pretendemos cada vez mais desenvolver, buscando, inclusive, também, como eu disse, ações integradas, parcerias com outros ministérios. A questão da educação, por exemplo, é fundamental para nós. A qualificação técnica, né? A questão da cultura, a questão do lazer. Um grande desafio que nós temos é manter a juventude no campo. E, para isso, nós precisamos de políticas públicas que tornem, efetivamente, a vida no campo mais acolhedora e mais agradável. Guilherme Neto, da Rádio Santa Catarina, alguma outra pergunta? Bom, queremos perguntar também com relação à produção de orgânicos. Santa Catarina também, principalmente a nossa região sul, é uma região que se destaca no Brasil todo, e a televisão já mostrou isso, com relação à produção de orgânicos. Quanto desse dinheiro destinado pelo governo federal também vai ser levado para essa produção que vem crescendo a cada dia? Você lembrou muito bem, Guilherme. Nós lançamos, no Plano Safra, um programa de apoio às sementes imudas nativas, que nós chamamos de criolas, né? Nós queremos desenvolver uma agroecologia, ou seja, uma agricultura saudável. Nós queremos produzir alimentos, mas alimentos que promovam, efetivamente, a saúde e a vida das pessoas. E aí nós temos um grande desafio, que é fazer com que a agroecologia seja também forte, que ela produza, efetivamente, e garanta às agricultoras e agricultores familiares uma vida digna, e que seja uma produção também para o mercado. Eu não tenho aqui comigo, nesse momento, exatamente os valores destinados à agroecologia, a essa produção de mudas e sementes, mas é um ponto fundamental, é um ponto prioritário e estratégico dentro do nosso projeto e das nossas ações. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet, em www.serviços.ebc.com.br. Este é o programa Bom Dia Ministro, recebendo o ministro Patruzananias. Ministro, também no plano safra existe a questão do seguro, né? Eu gostaria que o senhor explicasse como é que vai ser a bonificação oferecida pelo seguro da agricultura familiar. Esse foi um outro ponto onde nós avançamos muito. Nós consideramos importante a questão do seguro na agricultura, porque todos nós que temos origem rural, como é o meu caso, né? A gente conhece a vida na roça, a vida no campo, sabe que a atividade agrícola implica riscos relacionados com o tempo, às vezes chove demais, às vezes chove de menos, né? A questão da seca. Então nós demos realmente uma atenção muito especial a essa questão do seguro para que os agricultores familiares fiquem efetivamente protegidos. Na verdade, o valor pago ao agricultor familiar com relação ao seguro saltou de R$ 7 mil para R$ 20 mil. E agora, ministro, vamos a Santa Maria, no Rio Grande do Sul. De lá, Marião Bittencourt, da Rádio Guaratam. Alô, Marião, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Patros Ananias. Satisfação, o senhor vai falar para a região central do estado do Rio Grande do Sul, cerca de 34 municípios. O número do Plano Safra está sendo anunciado por vocês, pelo governo federal, o Plano Safra da Agricultura Familiar, que teve mais recursos esse ano. O plano ainda prevê, ministro, que órgãos federais comprem alimentos da agricultura familiar. Quais seriam esses órgãos? E, por favor, também fale um pouquinho sobre o seguro safra, que também foi ampliado, aumentado, ministro. Bom dia, Marião. Bom dia, nosso abraço fraterno aí para todos os ouvintes da região central, do nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Bom, são duas perguntas muito oportunas que você faz, Anião. Com relação à compra pública, o estado brasileiro, o comprar diretamente dos agricultores familiares, nós já temos uma experiência positiva, que é a merenda escolar. A legislação obriga que pelo menos 30% da merenda escolar seja adquirida de agricultores, agricultoras familiares. Nós vamos agora, com muita determinação, ampliar esse espaço, levando a compra pública para outras esferas. Nós estamos conversando, por exemplo, com o Ministério da Defesa, para que as forças armadas do Brasil também entrem nesse processo. Temos o espaço também de compra de alimentos para os presídios, para hospitais. Queremos também envolver os governos estaduais, os governos municipais, nesse processo. Os próprios ministérios aqui em Brasília, comprarem também, como nós estamos fazendo agora, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, já usando o café comprado da agricultura familiar. Então, esse é o nosso programa de compras públicas, que visa garantir às agricultoras, agricultores familiares, um mercado, facilitar a sua vida, que eles tenham a segurança de que o Estado brasileiro, em todos os níveis, governos federal, estaduais, municipais, adquiram, comprem os seus alimentos. O segundo ponto é a questão do seguro, que você menciona também, que é muito importante. Nós avançamos no seguro, no valor de R$ 7 mil para R$ 20 mil, em termos de seguro, para os agricultores familiares, que eventualmente enfrentem situações aflitivas na sua produção, em decorrência de questões climáticas, a seca ou o excesso de chuva. Esse foi um avanço notável. E nós, com isso, estamos garantindo que o agricultor possa, o agricultor familiar, possa receber até 80% do valor do seu benefício, em caso de algum sinistro. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, recebendo o ministro Patruza Nanias, o sinal da entrevista está liberado para todas as emissoras de rádio do país, a TV NBR. A TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo essa entrevista e reapresenta a gravação em horários alternativos na sua programação. Ministro, nós temos aqui uma pergunta sobre a questão dos juros, mais uma vez, que preocupam muito. Essa questão dos juros serem negativos, acaba sendo positiva para o agricultor no campo? Sem dúvida. Nós trabalhamos a construção desses juros no processo de negociação com a área econômica do governo, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento. Foi uma construção também com a participação efetiva das entidades, dos movimentos ligados à agricultura familiar. E o importante é que os juros, nas condições que foram postos, abaixo da inflação, portanto, juros negativos, tiveram plena aceitação, uma plena adesão das entidades e dos movimentos que trabalham no campo da agricultura familiar e da reforma agrária no Brasil. Como eu disse, eu quero reiterar, basicamente, são juros de 0,5% a 5%. E há também aí uma dimensão de justiça. Nós trabalhamos também com a renda. Quanto menor a renda do agricultor familiar, tanto menor os juros. E temos também juros especiais para a região do semiárido do Nordeste brasileiro. A gente sabe que agregar valor é importante, né, também na agricultura familiar. E nesse contexto, a implantação da água indústria familiar é fundamental, não, ministro? Ah, claro. Nós trabalhamos com duas dimensões fundamentais, sabe, Luciano? Primeiro, a questão do cooperativismo. Nós queremos estipular no Brasil, na agricultura familiar, o associativismo, o cooperativismo, para que possamos cada vez mais maximizar os recursos, criar sinergias. Nós sabemos que um agricultor ou uma agricultora, é preciso se lembrar sempre das mulheres, né, lutando sozinho, as dificuldades são muito grandes. A questão do desenvolvimento tecnológico, a questão do acesso aos mercados, e a união faz a força. Então, nós queremos estimular cada vez mais que os agricultores, agricultoras familiares, se unam em associações, em cooperativas, para o seu melhor desenvolvimento e melhor rentabilidade. O segundo ponto é esse que você menciona. É fundamental nós agregarmos valor. Aí a questão da agroindústria, que os agricultores familiares possam ter condições de vender, e melhor, agregando valor nos seus produtos. Outro aspecto importante também, ligado à agroindústria, é a questão da comercialização. Então, nós pretendemos cada vez mais facilitar, através de estradas, ações integradas com os municípios, estradas vicinais, o acesso aos mercados. E queremos também estimular a agroecologia. Esse é um tema que a presidenta Dilma trabalha com muita perspicácia, a meu ver, porque ela chama atenção, de um lado, para a importância da agroecologia, do ponto de vista da saúde das pessoas, da vida humana. Nós queremos alimentos que promovam a saúde, a vida. E, por outro lado, também, a agroecologia é rentável, porque os produtos que estão isentos de agrotóxicos, ou do uso abusivo de sementes transgênicas, etc., tem um valor também muito forte hoje no mercado, e pode ser um instrumento também de independência econômica dos agricultores e agricultoras familiares. E como é que o governo pode impulsionar essa questão da produção agrícola orgânica? Em vários níveis. Primeiro, a implantação, como nós falamos aqui, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, para dar, efetivamente, apoio técnico às agricultoras e agricultores familiares. O outro espaço importante é a parceria, a participação das universidades, especialmente das universidades rurais. Nós temos, no Brasil, universidades muito qualificadas no campo da pesquisa, órgãos públicos também. Nós temos a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária ligada ao Ministério da Agricultura, mas que tem também uma interface conosco. Nós temos a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, são vários órgãos públicos, universidades também, órgãos privados, que nós pretendemos estabelecer uma cadeia de ações integradas para promover esse desenvolvimento nesse setor, que é fundamental para a expansão e a consolidação da agricultura familiar no Brasil. Bom, para finalizar, ministro, então, esse plano de investimento, Safra 2015-2016, é uma valorização real dos agricultores familiares no Brasil? Em vários níveis, Luciano, tanto que a nossa conversa foi se desobrando, mas vários aspectos acabaram não sendo que tratadas por conta do tempo. Eu quero fazer referência, por exemplo, a um programa também vinculado à agricultura familiar, que é o Minha Casa, Minha Vida Rural. Nós pretendemos também melhorar efetivamente as condições de moradia das famílias de agricultores rurais. Uma outra questão fundamental para nós é a integração dos territórios. Nós temos um dado muito importante, quase 4 mil municípios do Brasil, de um total de 5.560, mais de 3.900 municípios do Brasil, tem menos de 20 mil habitantes. Então, nós pretendemos muito também trabalhar o desenvolvimento das comunidades rurais, das comunidades ligadas à agricultura familiar, trabalhando a questão do território, integrando também com esses municípios. De um lado, são espaços para que as agricultoras e agricultores familiares possam vender os seus produtos, acesso aos mercados. E, de outro lado, esses municípios também podem ser espaços onde os serviços públicos se coloquem, educação, cultura, etc., atingindo as agricultoras, agricultores familiares, as comunidades rurais do entorno. Nós não podemos levar uma universidade, um hospital, para cada comunidade rural. Então, nós podemos trabalhar muito com essas comunidades, com essas pequenas cidades, em torno das quais estão as comunidades rurais, as agricultoras e agricultores familiares. Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Ananias, muito obrigado por sua presença aqui neste programa. Bom dia, ministro. Eu agradeço também de coração e deixo um abraço muito efetuoso para os nossos ouvintes e telespectadores. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Luciano Seixas, nós voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto